Salve, salve pessoal! Aqui é o House e bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft Zoo No episódio de hoje a gente vai construir a nossa oficina, certo? Pra finalmente mexer com as máquinas que a gente precisa e vamos pegar também um bicho novo Certo galera? Então já sabe, gosta da série? Deixa o gostei, clica no like, se inscreve no canal e bora jogar! Bom, a gente tá... Inicialmente eu tenho que falar pra vocês que a gente tá com um problema muito sério De drop de frame Por causa de boto cor-de-rosa Olha isso aqui, velho Olha isso aqui, velho Parece lombriga, cara Meu Deus, olha ali, ó Vai crescendo mais, ó Esse riozinho aqui, ó Inteirinho, tá lotado de bicho Não, na verdade, lotado de golfinho, né? Caraca, galera Eu tô cogitando até... Eu vou fazer o seguinte, galera Eu vou diminuir a quantidade de spawn de golfinho a um ou dois no máximo Se isso não resolver, eu vou tirar Eu vou tirar porque eles tão lagando muito, galera No começo da série vocês viram que tava spawnando muita orca Agora acabou as orcas, tá spawnando muito golfinho Olha o tanto, ó Ó, eles tão se... eles tão... Como se eles tivessem se clonando, tá ligado? Olha lá Aqui tem um monte Certo? Hoje a gente vai fazer as máquinas É... Que a gente precisa Máquinas de... Carpintaria De ferraria De... Marcenaria Essas máquinas que a gente precisa pra fazer algumas peças Pra começar as nossas decorações, tá ligado? E pra isso a gente vai fazer uma oficina Vocês sabem que eu... Eu sempre gostei Quem é mais antigo no canal sabe Que eu sempre gostei de fazer Um lugar pra morar Separado do lugar pra trabalhar Depois disso a gente vai ter que pegar dois hipopótamos novos, galera Sim, a gente perdeu a glória E o maridinho dela a gente perdeu, cara A gente não tem mais Por quê? Simplesmente os hipopótamos Eu descobri isso em live, tá? Eu não sabia Os hipopótamos eles tem dois problemas Um, eles não entram em água Tá? Então fazer o recinto com muita água não... Não vale a pena E eles não comem em alimentadores Eles não comem em alimentadores Eles só comem direto na boca deles Tem que dar E pra isso a gente vai ter que fazer uma espécie de dispenser Pra jogar a comida na boca deles E outra coisa Eles só comem melancia E é só... Bloco Eles não comem a melancia Quer dizer, é... Enjoado, enjoado os bichos Então o que aconteceu? Infelizmente nossos dois bichos se perderam, cara Eles morreram de fome A gente vai ter que pegar dois rinocerontos Dois hipopótamos novos Antes de ir atrás dos animais Vamos fazer a nossa construção Beleza? Deixa eu tirar cheiros aqui E bora construir Música Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 t Nossa, velho Nossa Será que vai ser a Chitara, galera? Vamos pegar a Chitara Pegar a Chitara Aí, peguei Peguei a Chitara, peguei, peguei, peguei Vai ser a Chitara, galera Não era ela que eu queria pegar, mas nossa Que animal raro, eita Olha, tá spawnando os bichos aqui, mano Nossa, leão, mano, leão e leoa Eita, peguei, eita, peguei Meu Deus, meu Deus Corre, maluco Aff, mano Bom, peguei a Chitara, galera Peguei a Chitara, velho Contei um animal aqui, ó Deixar ele aqui, ó Esse aqui contei um animal Vamos pôr esse aqui e outro aqui E vamos ver se a gente acha os inocerontes Nossa, cara Ó, é... Ahn? Saci? Não, como é? Sei do Billet Stork Que bicho estranho Não sei que bicho esse aí, não Fico dormindo O lance é o seguinte, galera Próximo vídeo A gente vai dar... Vai fazer o... O recinto da Chitara, tá? Então, deem o nome Pra Chitara Só isso, tá? Não adianta... Não adianta vocês ficar pedindo Pra colocar vocês aqui no parque Porque não é toda vez Que a gente vai ter como colocar, tá? No próximo vídeo Vai ter como colocar vocês aqui no parque No próximo vídeo Que a gente vai colocar os tratadores Vai colocar os tratadores do hipopótamo Que eu vou continuar procurando aqui Até achar E vamos colocar... Caramba, o que é isso, véi? Caramba, achei um monte desses bichos Ah, você, tio Olha que legal Aos poucos Tá aparecendo os bichos novos Então, ó Próximo vídeo A gente vai colocar Dois tratadores de hipopótamo E dois tratadores de Chitara Tá? Dois Então vão ser quatro pessoas Nesse vídeo aí Aqui Você deixa seu comentário Certo? Não precisa pedir É só deixar seu comentário Com a hashtag Quero mais Certo, galera? Deixa eu ficar aqui Aqui na frente Aqui da construção Próximo vídeo Então, combinado A gente vai colocar Quatro pessoas Quatro Não precisa pedir Eu vou escolher E é isso Deixa o like Se inscreve aí, galera Mostra o canal Pra todos os seus amigos Da escola Que gostam de Minecraft Que gostam de animais também Deixa o gostei Pela construção Próximo vídeo A gente vai fazer O recinto da Chitara E vai colocar o nome nela E dois tratadores pra ela E dois tratadores pros hipopótamo Beleza, galera? Então é isso aí Deixa o gostei Vejo vocês no próximo vídeo Se inscreve no canal E mostra o canal Pra todo mundo Certo? Grande abraço Valeu Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí